Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gustavo Rivera, professor da disciplina de dentística da Universidade Católica de Brasília e o tema do nosso vídeo de hoje é classificação de lesões de cárie. Você já deve ter visto em vídeos anteriores, em livros ou mesmo em aulas, o assunto de nomenclatura e classificação de cavidades e portanto já sabem que Black classificou as cavidades em classes 1, 2, 3, 4 e 5 de acordo com a localização e grupo de dentes envolvidos. Essa classificação foi proposta em uma época na qual os exames radiográficos não eram um rotineiro, então a população não tinha muito acesso à realização dos exames radiográficos e isso de certa forma acabava por limitar um pouco a informação acerca do grau de envolvimento dos tecidos coronários acometidos por uma lesão de cárie. Essa classificação também foi realizada com base nos princípios de configuração cavitária voltados para o material restaurador mais comum da época, o amálgama. E de lá pra cá muita coisa mudou, nós passamos a entender o processo de desenvolvimento da lesão de cárie, podendo detectá-la ainda em seus estágios iniciais, temos muitos métodos preventivos eficientes, a população apresenta um acesso mais fácil à informação, o que é fundamental para melhorar os resultados das práticas preventivas e tivemos o surgimento e desenvolvimento de materiais restauradores adesivos como a resina composta, fazendo com que não exista mais a necessidade de confecção de preparos cavitários ditos clássicos, e sim de preparos que se restringam tão somente à remoção do tecido cariado que não seja passível de remineralização. Em virtude dessas mudanças e de algumas carências, enfim, da classificação de Black, em 1997, Mount e Rumi propuseram uma classificação baseada na localização, mas também no tamanho ou grau de envolvimento das lesões de cárie. Então o vídeo de hoje ele se propõe justamente a apresentar a classificação de Mount e Rumi e explicá-la. Então vamos a ela. Iniciaremos então pela localização. Então por essa classificação, é tida como área 1, lesões cariosas que afetam cicatrículas, fissuras e defeitos do esmalte em faces oclusais de dentes posteriores ou em outras faces lisas de todos os dentes. Então existe aí uma semelhança na localização para as classes 1 da classificação de Black. Então área 1 de Mount e Rumi, localização da lesão, cicatrículas, fissuras e defeitos do esmalte. A área 2 nessa classificação se refere a lesões que acometem áreas proximais. E áreas proximais, tanto de dentes anteriores quanto de dentes posteriores. Temos ainda a área 3, que são lesões que acometem o terço cervical coronário ou área radicular exposta pós-recessão, também tanto de dentes anteriores quanto de dentes posteriores, independentemente da face acometida pela lesão, sendo ela ou proximal ou então vestibular ou lingual ou palatina. Com relação ao tamanho dessas lesões, a classificação tem por tamanho zero as lesões incipientes ou lesões iniciais, as chamadas lesões de mancha branca. Seriam lesões ainda não acometidas por cavitação e que já seriam identificáveis ao exame clínico visual. Temos por tamanho 1 lesões cariosas, que já envolvem a presença de uma cavitação, no entanto uma cavitação limitada ao tecido de esmalte, uma cavitação muito pequena. O tamanho 2 dessa classificação envolve lesões que já apresentam uma destruição em um envolvimento moderado da dentina. Seriam as lesões cariosas cavitadas, já que tem a presença de um tecido cariado amolecido que necessita ser removido porque não é passível de remineralização, e lesões estas que já necessitam de uma intervenção invasiva. Temos ainda o tamanho 3, seriam lesões com maior envolvimento e maior acometimento da estrutura dentária, e a estrutura remanescente fica fragilizada, tanto cúspides quanto bordas incisais, apesar de não terem sido perdidas, já estão, de certa forma, bastante fragilizados pelo grau de envolvimento da lesão de cara. E, por fim, nós temos o tamanho 4, que são lesões muito extensas, que já envolvem perda de cúspide ou de borda incisal, e justamente essas perdas extensas também necessitariam de tratamentos restauradores. Uma vez apresentadas, então, as áreas acometidas pelas lesões de cara e os tamanhos dessas lesões dentro dessa classificação de Mount Rumi, é apresentada nessa tabela a classificação completa envolvendo tanto a questão das áreas quanto a questão dos tamanhos das lesões de cara. Então, a classificação de cada lesão é dada pela composição numérica, sendo que o primeiro número da classificação representa a área acometida pela lesão, e o segundo número representa o tamanho, justamente, dessa lesão, indo desde zero não cavitado até 4 lesões extensas com perda de cúspide ou de borda incisal. Como informações adicionais, nós temos, e é até natural que isso exista, uma comparação entre a classificação de Mount Rumi com a classificação de cavidades de Black. Então, nós temos, pela classificação que acabamos de ver, que a área 1, ela acomete áreas de cicatrículas e fissuras, e é natural a comparação com a classe 1 de Black. No entanto, os tamanhos 0 e 1 da classificação de Mount Rumi, eles não entrariam nesse comparativo à classificação de Black, primeiro porque o tamanho 0 refere-se a uma lesão não cavitada, e a classificação de Black é uma classificação de cavidades, então já não entraria esse tipo de relação. O tamanho 1 não entraria nessa relação também em virtude da magnitude da cavitação presente, justamente por essa classificação de Mount Rumi. São cavidades muito pequenas, e devemos lembrar que a classificação de cavidades de Black foi proposta em cima de alguns princípios de preparos cavitários que foram desenvolvidos justamente com base no material restaurador usado na época, que era o amálgama. Então, cavidades pequenas demais não estariam obedecendo esses princípios, tais quais são propostos na classificação de Black. Temos ainda a área 2 de Mount Rumi, que poderia ser relacionada com as classes 2, 3 e 4 de Black, justamente por acometerem também áreas proximais dos dentes. Com relação às classes 2 e 3, o tamanho 0 e 1 não entra nessa relação, justamente pelos mesmos motivos explicados anteriormente na comparação área 1 e classe 1. Com relação à classe 4 de Black, ela se encontra especificada na classificação de Mount Rumi pela numeração 2.4, área 2 se referindo à área proximal, e tamanho 4 referindo-se a lesões extensas com envolvimento, já nesse caso, de borda incisal. A área 3, por acometer região cervical, poderia ser relacionada com a classe 5 de Black, no entanto, ela difere da classe 5 por reconhecer os terços cervicais de todas as faces dos dentes, incluindo as faces proximais, mesial e distal. A área 3 dessa classificação de Mount Rumi apresenta algumas peculiaridades com relação à questão do tamanho. É tido como tamanho 0, lesões de erosão e abrasão, ou pequenas lesões por vestibular, lingual ou palatina, que podem ser paralisadas, mas não apresentam uma necessidade absoluta de realização de procedimento restaurador. É tido como tamanho 1, situações semelhantes, as descritas acima, mas já com uma necessidade de realização dessa restauração. O tamanho 2 se refere a lesões de cárie com maior envolvimento da porção dentária, e uma questão interessante está vinculada ao tamanho 3, que seriam de lesões em áreas proximais. E nesse aspecto, não é especificada a questão do tamanho, do grau de envolvimento dessa lesão, mas somente da localização interproximal em função da dificuldade de acesso a essa lesão para o procedimento restaurador. E por fim, o tamanho 4 seriam lesões mais complexas com envolvimento de mais de uma face, justamente na área de terço cervical. Então, envolveria uma área proximal, uma face proximal, melhor dizendo, e uma face lisa, livre, ou vestibular, ou lingual ou palatina. Bom, pessoal, é isso. As informações deste vídeo foram retiradas do artigo de 97 de Mount Rumi e do livro Preservação e Restauração da Estrutura Dentária destes mesmos autores. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato com a nossa equipe, ficam aí os canais do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Google+, e o nosso e-mail para contato. Até mais então, pessoal. Um abraço. Um abraço.